A locução publicitária é algo incrível e marcante, com certeza, porque tem coisas que o dinheiro não compra, mas para todas as outras existe Visa. Banco Itaú, o banco do Brasil. É, eu sei que tá totalmente diferente aí, mas uma coisa você não pode negar. Existem campanhas publicitárias e vozes para campanhas publicitárias que são marcantes. E é por isso que eu adoro essa profissão da locução publicitária, de ser locutor. Há mais de 22 anos eu trabalho com isso e tenho uma paixão enorme, eu faço isso com muito amor. Você tem várias vozes aí, várias digitais sonoras, vocais. Não tem ninguém igual a outra pessoa, mesmo que seja até gêmeos, né? Nós temos uma diferença. Isso que é muito bacana. Eu fiz uma brincadeira, obviamente, aqui com esse slogan. Olha como ficou. Tem coisas que o dinheiro não compra, mas para todas as outras existe Visa. Banco Itaú, o banco do Brasil. Quer participar do meu curso, da minha mentoria de locução? Você quer aprender locução? Você tem que ter um bom mentor. Alguém que já errou, acertou, acertou, errou. E a locução são técnicas de respiração, inflexão. Na minha opinião, a minha opinião. O mais importante na locução é a interpretação. Esqueça a sua voz, esqueça o vocal. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu preciso ter uma bela voz. Mas olha, eu discordo de você. Você precisa ter interpretação. Eu vou deixar aqui link na descrição para que você aprenda as técnicas. Definitivamente aprenda as técnicas vocais e as técnicas de respiração correta para fazer uma locução publicitária correta da forma que o texto está pedindo. Para isso, vou deixar aqui link na descrição do meu curso de locução. Ou você pode acessar www.cursodelococão.com. Tá certo? www.cursodelocução.com Eu sou o Nando Pinheiro, há mais de 20 anos trabalhando com locução publicitária. Eu sou a voz da motivação, porque a minha motivação é motivar você. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL